Considere a função f de r mais em r, tá? Isso aqui é importante, tá? f de r mais em r, definida por, aí deu a função, e identifique a melhor representação do gráfico de f. Aí tem as cinco opções aí, tá? Vou mostrar aqui, mas depois a gente volta aí para os gráficos, tá? Vamos primeiro simplificar essa função aí, ver como é que fica. Aqui, gente, distributiva, tá? Então, f de x vai ser igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. E o menos x é a mesma coisa, né? Vai multiplicar pelos dois lá. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos por menos vai dar mais, e x vezes 1x. Então, essa é a função. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar um pouquinho, né? Trazer o termo ao quadrado para frente, 3x com mais x vai dar 4x, e menos 3. Então, essa é a minha função, certo? Lembrando, né? Isso aqui é importantíssimo, que o f está definido de r mais em r, tá? Por que isso é importantíssimo? Vamos ver as opções? Só lembrando, né? Isso aqui é uma função quadrática, certo? Função quadrática. O gráfico é uma parábola, certo? É uma parábola ou voltada para cima ou voltada para baixo. E como aqui o coeficiente a dessa função quadrática é igual a menos 1, ou seja, é menor do que zero, ela é desse tipo aqui assim, certo? Ela é côncava para baixo. Se o A fosse positivo, ela é côncava para cima, beleza? Só sabendo disso, a gente já pode eliminar algumas opções aí. Elimina a letra D, elimina a letra B, elimina a letra C. E aí sobrou a A e a E, certo? Se você reparar a letra A e a letra E, elas têm ali os mesmos pontos importantes, né? O 1 e o 3 são as raízes, certo? 1 e 3 são as raízes. E o menos 3 é o f de zero, tá? No caso aí o coeficiente C. Bem, então como eles são iguais, né? Eu nem precisaria encontrar, certo? Porque eles são iguais. Então aí já está meio que claro que as raízes são 1 e 3. E aí o ponto C é o menos 3, né? Nesse caso, o ponto C a gente já tem de cara, né? O menos 3 aqui, que é o ponto que corta o eixo Y, tá? Achar as raízes de uma função quadrática é fazer Bhaskara ou trabalhar ali com soma e produto, certo? Como aqui ele já deu aí a dica que é 1 e 3, a gente não precisa calcular. Então agora a gente vai olhar os gráficos, né? E vamos ver como que a gente vai escolher qual dos dois, porque eles parecem ser bem iguais. Bem iguais, né? A letra A e a letra A parecem ser muito iguais. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos analisar eles com um pouco mais de cuidado. Vamos dar um zoom aqui no gráfico da A. Se você olhar A, do 3 em diante, não tem mais nada, né? Então ele tá vindo ali da parte negativa, passa aqui pelo menos 3, né? E depois continua até o 3. Então ele tá vindo aqui do menos infinito até o 3. Esse é o A. O B, aliás, o E, o que que tá acontecendo? Aqui ele tá parando, né? Ele tá parando aqui no 3 e tá indo só pra direita. Então ele começa ali do x igual a 0, que é ali o ponto 0 e menos 3, e vai pra direita. Então aqui ele tá pegando todos os valores a partir de 0 e indo até o mais infinito, que aqui ele vai embora direto, né? Então agora comparando com o que ele diz aqui, f de R mais em R, quer dizer que aqui são os pontos do domínio e esse R aqui são os pontos do contradomínio, no caso aí a imagem, tá? Então ele tá me dizendo aqui explicitamente que o domínio são somente os R mais, ou seja, os números reais positivos. E na opção A, ele tá pegando os valores de x, ou seja, do domínio, negativos, que seriam a parte pra cá, certo? Que essa seta aqui tá indicando que ele tá pegando os valores de x negativo, que é o que a gente não quer. Beleza? Não queremos isso. Queremos só os valores de x positivo, como aparece aqui. Então, só pode ser a letra E de elefante. E aí 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 E aí